Quando a gente perguntou para a Daniela um momento que ela gostaria muito de reviver, ela escolheu um show de 1992, exatamente em São Paulo. É um show que foi pequeno e eu queria saber por que você escolheu esse show, para a gente relembrar. Fátima, porque foi o show que determinou o meu sucesso no Brasil. Porque apesar de eu já ser muito conhecida naquela época, eu já era muito conhecida no Norte e Nordeste, ninguém saía muito do Norte, lá da Bahia, para vir para São Paulo ou para o Rio. A gente não conseguia romper essa fronteira. Eu vim para fazer um show de artista iniciante, ao meio-dia, no MASP, era da Secretaria de Cultura. Quando eu cheguei lá, eu disse assim, gente, meio-dia, o povo vai passar com sanduíche na boca e eu vou ficar lá cantando. Que horário, né? É, cantando feito louca lá, né, Vera? E a pessoa vai passar com sanduíche e eu vou ficar sem a atenção de ninguém. Não vou te interromper, não. Olha o que aconteceu. Só que eu quero que as pessoas vejam você lá em São Paulo contando para a gente isso. E a gente volta a falar já já, olha só. A história aconteceu assim. Meu sócio, meu amigo, que cuidava da minha carreira, né, junto comigo, ele disse assim, mas para que você vai para São Paulo? Eu disse, eu quero saber se a minha música interessa aos paulistas, porque eu quero dialogar com a música brasileira. Aí eu vim e topei fazer um show, meio-dia aqui. Imagina que eu cheguei aqui, um pouco antes, já tinha tentado com a gravadora pequena botar swing da cor. Não, não me abandone para tocar na rádio. E eles diziam assim, mas tem muita batucada, a gente não toca esse tipo de música. Não, não me abandone, não me desespere. Às 11h30 eu cheguei com a roupinha toda preta, porque eu não tinha nem roupa para vestir de dia. E tinha certeza que ia chegar ao meio-dia de uma sexta-feira e as pessoas iam passar com sanduíche, iam me dar tchau e eu ia ficar ali dançando sozinha, né. Aí quando eu cheguei tinha umas duas mil pessoas sentadas, eu disse, puxa, ele já tem tradição desse show, eu fiquei toda nervosa, né. E eu não tinha a menor ideia de que eles estavam aqui para me ver. Está vendo aquelas duas pilastras vermelhas? O palco era bem ali. Agora imagina, as pessoas desciam dos ônibus dançando, a Fátima. Era uma sensação tão louca para mim. Eu disse, meu Deus, como é que eles me conhecem? E as pessoas começaram a cantar as minhas músicas. E toda hora eu encontro alguém que esteve aqui no dia, né. Eu lembro que isso aqui foi um verdadeiro terremoto. Porque tremia, sabe. Inclusive eles pararam de fazer show depois disso. Acho que tinham mais de 20 mil pessoas, a Avenida Paulista parou. O vão livre completamente lotado. As obras do Márcio começaram a sacudir. É lógico que a Secretaria de Cultura não ia deixar. E a própria secretária subiu no palco, me segurou pelo braço. É assim, você vai ter que parar o show. A gente parou a cidade. Está um caos. Do começo do show até a hora que me tiraram do palco, foram só 40 minutos. No dia seguinte, eu estava na capa dos jornais. Uma baiana para São Paulo. Eles nem sabiam o meu nome. E a partir daí, eu tive a chance de ficar conhecida no Brasil. A Avenida Paulista parou. Eu acho que depois de ontem... Fiquei emocionante agora ver as imagens desde menina, né? Quando apareceu ali... São tantos anos de carreira. 20 anos que eu ando na cidade, gente, esse ano. Passa tudo tão rápido, né? Mas são também tantos shows. Os meninos estão assim. Um ali atrás, ele disse, eu lhe conheço desde que minha mãe lhe conhecia. Eu disse, estou igual a Xuxa, né? Que Xuxa... É, tu vai vendo os baixinhos girarem. As crianças estão ficando grandes, assim. Aí ele ali, ó. Ele estava me contando a história. Ah, minha mãe tinha um VHS com suas coisas, não sei o quê. Você trabalha. E desde aquela época... Eu falei, estou fazendo 100 shows por ano. Desde aquela época. É gente como o quê. Nossa. Vai somando gente ao longo da vida, no mundo todo, né? É uma loucura. E você já disse que não tinha visto essas imagens? Não. Primeira vez que eu vejo as imagens do MASP. Então, assim... É... Eu sempre vi foto, né? Eu tenho umas fotozinhas, de vez em quando, lembram e tudo. Aí eu fiquei muito emocionada agora. Vocês montando... Montando. Nem sempre eu fico assim, não. Porque eu sou controlada. Eu choro no cara. Não, mas é. A emoção você vai ser muito bom, né? Ah, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Me diga uma coisa.